Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabujento, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Eu fui ao cinema assistir a Jurassic World Domínio e eu não fiquei feliz. O nome do filme é Jurassic World Domínio, e vocês sabem o que não tem no filme? Domínio. Duas coisas importantes. Primeiro, eu não achei Domínio tão ruim assim, o problema é que eu saí do cinema com aquela sensação de... era isso? Cada um tem uma experiência, cada um sente um filme de uma maneira diferente, ninguém tem que concordar com a minha opinião, até porque eu acho que você tem que ir ao cinema pra assistir a Jurassic World Domínio. Eu adoro filmes de dinossauros. Até quando o filme de dinossauro é ruim eu passo pano, Jurassic Park 3, que ninguém gostou, nem a crítica, nem o público, eu gostei, pois tem dinossauro, uma ilha cheia deles, aí dá tudo errado, de novo, e todo mundo que tava na ilha tem que conseguir sobreviver fugindo dos bichos. Outra coisa que eu não quero é estragar a experiência de ninguém, então já esteja avisado que eu vou fazer spoiler nesse vídeo. Mas o lance é que minha experiência com Jurassic World Domínio não foi legal, e sinceramente não foi boa porque eu saí do filme com a sensação de que os dinossauros não são a trama central do filme. Tem dinossauro? Tem. Tem gente fugindo de dinossauro? Tem. Tem dinossauro dominando o mundo? Não tem. Eu assisti a um filme de ação em que os dinossauros foram colocados pra funcionar como um calabouca pra gente, que é fã dos bichos não reclamar, e porque a gente espera que tenha dinossauros num filme da franquia Jurassic. Talvez eu esteja sendo rabugento demais, e vocês sabem que eu sou assim, chato. E eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai assistir a esse vídeo e não vai concordar comigo, e tá tudo bem também. Mas deixa eu explicar, deixa eu dar a minha versão, porque eu tô reclamando. É porque eu não tive a mesma experiência de quando eu fui assistir aos outros filmes de Jurassic Park e Jurassic World. Vamos lá. Presta atenção, a sinopse do filme oficial é essa. Experimente a épica conclusão da Era Jurássica, com duas gerações se unindo pela primeira vez. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard são acompanhados pela vencedora do Oscar Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill em Jurassic World Dominion, uma nova aventura ousada, oportuna de tirar o fôlego que abrange o mundo. Do diretor de Jurassic World, Colin Trevor, Dominion se passa quatro anos após a destruição da Ilha Nublar. Os dinossauros agora vivem e caçam ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará de uma vez por todas se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais terríveis da história. Vamos dizer assim, essa sinopse foi escrita na base da sacanagem pra fazer a gente acreditar que vai ver uma coisa no cinema, mas eles entregam outra. Jurassic Park, lá em 93, introduziu os dinossauros, explicou como eles eram feitos, daí criaram um parque de diversões que ainda não tinha sido aberto, chamaram uns especialistas pra conhecer, analisar e dar as suas conclusões sobre o projeto, daí alguma coisa deu errado, os animais escaparam e a parte mais legal do enredo era essa, todo mundo que tava na ilha tem que conseguir sobreviver fugindo dos dinossauros. Sucesso! Spielberg encheu o rabo de dinheiro e lançou em 97 o segundo Jurassic Park, o mundo perdido. Depois que o parque foi destruído, o povo descobriu que havia uma segunda ilha cheia de dinossauros e a empresa que criou os bichos queria continuar a fazer pesquisa com eles pra evitar a falência. Mandaram um monte de caçadores e especialistas pra ilha, deu tudo errado de novo e todo mundo que tava na ilha tem que conseguir sobreviver fugindo dos dinossauros. Em 2001 foi lançado o terceiro filme Jurassic Park 3, que não foi dirigido pelo Spielberg. Um casal engana o Dr. Alan Grant, o herói do primeiro filme, dizendo que eles precisavam de um guia pra visitar ilegalmente a segunda ilha dos dinossauros, mas na verdade eles estavam tentando localizar o filho de 12 anos deles que ficou preso nela. Tudo dá errado e todo mundo que tava na ilha tem que conseguir sobreviver fugindo dos dinossauros. Vocês já entenderam, né? Então vamos continuar. O Spielberg tinha o roteiro pra um quarto filme, que era muito louco, os dinossauros escapavam da ilha e iam pro continente, e aí tinha um exército de dinossauros geneticamente modificados, controlados por mercenários, esse roteiro não foi pra frente, começaram a trabalhar em um outro roteiro em 2015 e foi lançado Jurassic World, que tem basicamente a mesma história do filme original, com a diferença de que agora o parque, que no primeiro filme nem chegou a ser aberto, tá em pleno funcionamento. E os personagens principais agora são outros, Claire, a gerente do parque, e Owen, o adestrador de Velociraptor. Mas claro, tudo dá errado e todo mundo que tava na ilha tem que conseguir sobreviver fugindo dos dinossauros. Sucesso, 1 bilhão e 600 milhões de dólares de bilheteria, rabo cheio de dinheiro, três anos depois, sai a continuação, Jurassic World, reino ameaçado, dirigido de novo por Colin Trevor. Agora tem um vulcão ativo na ilha e é um debate político se eles devem ou não salvar os dinossauros da extinção. Eles decidem não salvar, mas os nossos heróis vão pra ilha assim mesmo, tudo dá errado, todo mundo que tava na ilha tem que conseguir sobreviver fugindo dos dinossauros. Só que alguns dinossauros foram retirados da ilha e agora eles estarão soltos pelo mundo. Até aqui, tudo bem, dinossauro, correria. E eles introduziram duas coisas que ainda não haviam nos anteriores, uma foi o interesse dos milionários pelos bichos e a outra foi que surgiu uma garotinha clonada pela mesma tecnologia que criou os dinossauros. Uuuuh, um novo passo na mitologia jurássica no cinema. Agora chega o sexto filme, terceiro da segunda trilogia, e aparentemente o filme que vai fechar a saga. Quatro anos depois dos acontecimentos de O Reino Ameaçado, Owen e Claire moram isolados numa cabana cuidando de Maisie, a menina clonada, pra que o mundo não a descubra. Blue. A Velociraptor, cuidada por Owen, vive na floresta, em torno da cabana e agora ela tem uma filhote. Enquanto isso, no mundo lá fora, os dinossauros aprontam altas confusões. Mas não espere ver altas confusões, a gente só fica sabendo que eles aprontam altas confusões. No máximo, a gente vê um brontossauro atrapalhando uma madeireira. E a gente descobre também que existem gafanhotos modificados criados por uma nova empresa de tecnologia chamada Biosim, que só devora plantações que não usaram as sementes criadas por ela. Essa Biosim é uma espécie de Monsanto dirigida pelo Steve Jobs. Então a trama esquece os dinossauros, e os personagens da primeira trilogia se unem pra provar que a Biosim é a culpada pela praga de gafanhotos gigantes, enquanto os personagens da segunda trilogia tem que encontrar a menina clonada e a filhote da Velociraptor que foram raptadas pela Biosim. A partir desse momento, a gente tem dois filmes de ação rolando paralelamente. Um é com aquele enredo de filme de roubo, em que os caras da primeira trilogia invadem a Biosim pra roubar o DNA dos gafanhotos. E o outro é um enredo de filme de Jason Bourne, com os personagens da segunda trilogia envolvidos com agências governamentais e mercenários em um pequeno país da Europa, enquanto saltam de telhados em janelas depois de fazer parkour. Duas tramas paralelas que depois vão levar todo mundo pro mesmo lugar, obviamente um lugar remoto, infestado de dinossauros, mas que queimam mais da metade do filme com histórias que não tem nada a ver com eles, e que tentam fazer a gente esquecer que os personagens agora estão idosos ou estão desempregados depois de quatro anos. Voltando pra sinopse original, que diz que os dinossauros agora vivem e caçam ao lado de humanos em todo o mundo, o filme mostra isso superficialmente, e muitas vezes nem mostra, só conta. A outra parte da sinopse dizia, esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará de uma vez por todas se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história. Isso não tem no filme, não tem frágil equilíbrio entre dinossauros e humanos, não tem. Tem gafanhotos gigantes modificados geneticamente, que nem são dinossauros. Ah, mas tem dinossauros que perseguem o povo? Tem, mas foram enfiados no roteiro só pra encher linguiça nitidamente. A segunda metade do filme se passa num santuário que a Biosim criou pros dinossauros na Itália, ou seja, caíram num novo parque. Oh, que surpresa. E como todos os nossos heróis vão pro mesmo lugar, eles se encontram, obviamente, e eles vão ser perseguidos pelo maior predador do filme, no caso, um giganotossauro. Não é gigantossauro, é giganotossauro. Mas a cena do giganotossauro é incrivelmente sem graça. Diferente de todas as cenas de perseguição de todos os filmes anteriores, essa nova cena não tem ritmo, não tem peso. Eu não senti perigo ou medo pelos personagens em nenhum momento. Tudo parece em câmera lenta, o monstro parecia que nem tava assim com tanta vontade de aparecer no filme. É uma cena incrivelmente broxante. Tão broxante quanto a aparição do Darth Vader no terceiro episódio de Obi-Wan Kenobi. O que tá acontecendo com Hollywood? Alguém me explica. Nem a cena final, em que o giganotossauro enfrenta o tiranossauro rex e um teresinossauro, que é uma versão do Wolverine e do Cretáceo, tem o impacto que deveria. Não sei dizer se Jurassic World Domínio é o pior filme de toda a franquia, mas eu posso dizer que é o filme mais preguiçoso de todos. Tem mercenários, gafanhotos, empresa do mal, Steve Jobs do mal, cenário apocalipto, mas os dinossauros, que é o que eu queria ver, parecem ter sido colocados no filme só porque no contrato precisava ter dinossauros no filme. Ironicamente, essa trilogia funciona exatamente como o roteiro dos filmes anteriores. No desespero de lucrar ainda mais com o encantamento dos seres humanos por dinossauros, a empresa por trás de tudo esqueceu o que realmente importa. A diversão. E é isso aí. Inscreva-se no canal, você só tem a ganhar com isso e eu fiquei irritado com esse filme. É tão difícil assim fazer uma trilogia em que todos os filmes sejam bons? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal, manda um pix e deixe o seu valeu! Tchau! 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 Tchau!